Mês de aniversário da Que Seja Doce e Salgado, né Marquinho? É isso mesmo, bolos caseiros especiais, você já conhece, a partir de 10 reais você encontra aqui. Bolo de festa e kit festa você também tem sempre o melhor preço. E sabe né, o centro do nosso salgado congelado a partir de 24 reais. Uma delícia, faça já a encomenda, endereço e telefone tá aí na sua tela, Que Seja Doce e Salgado. Feito sempre com muito amor e carinho pra você.